Olá pessoal e devotos de Santos Reis, a comemoração em nascimento do Menino Jesus e Dia de Reis é tradição em nossa cidade Itapaci, Goiás. Mas este ano, por conta da pandemia do coronavírus e o certo número de contágio em Goiás, não haverá o tradicional evento com a nossa Folia de Reis. Mas, infelizmente, não faremos o giro normal com a nossa Folia de Reis do Grotão pela nossa cidade. Esta decisão foi tomada por todos nós, os furiões da Folia do Grotão, para não expor nem os nossos furiões e nem os acompanhantes da folia ao vírus. Quando isso tudo passar, teremos ainda muito mais motivos para comemorar estas datas todos juntos em uma festa linda e maravilhosa. Então, deixo este recado aqui para todos vocês, as pessoas que nos acompanham com a Folia de Reis, as que nos seguem pelas redes sociais, Instagram, Facebook e também no YouTube. Infelizmente, não teremos a nossa Folia de Reis este ano. Mas, com fé em Deus, nos próximos anos faremos o nosso giro normal pela cidade. Todos nós, os furiões e integrantes da Folia de Reis, agradecemos a compreensão de vocês. Tenham um abençoado dia e fiquem todos com Deus.